Fala meus amigos, tudo bem? Bom, eleição americana tá chegando e muito se fala o que é que vai ser a partir depois. Donald Trump tem prometido muitas coisas, como por exemplo, acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, antes mesmo de sentar na cadeira. No dia, se não me engano, 20 de janeiro, se ele ganhar a eleição. Mas o que é que está sendo preparado? Eu falo sempre pra vocês, né? Quando Trump perdeu, nós ficamos assim... Como isso aconteceu, né? Por quê? Mas hoje nós temos uma outra visão. Conseguimos enxergar que, se falarmos, por exemplo, o que é o assunto desse vídeo sobre profecias, alguns governos têm algumas... têm funções diferentes, né? Então, Donald Trump teve sua função, ele fez coisas que somente alguém como ele poderia fazer, que não estava preso a um sistema antigo, né? E ele, por exemplo, reconheceu Jerusalém como capital, mudou a embaixada, ajudou Israel de várias formas e, principalmente, fez o acordo de Abraão. Esses acordos, que na minha opinião, e acredito que de muita gente, eles serão o fundamento para o acordo de paz final, tá certo? Aquele que vai trazer a falsa paz e segurança. E aí, depois de três anos e meio, acaba rompendo essa paz e vêm grandes problemas. O homem do pecado, o anticristo, ele está perto de aparecer. Nós temos muitos eventos. No dia de hoje, a eleição na França vai definir também o que é que vai acontecer com o mundo. E nesta virada de página, nesta virada de lado que está ocorrendo, o mundo está indo à direita. Isso mesmo. Então, a França, no dia de hoje, pode acontecer já isso de o partido de direita vencer as eleições. Na União Europeia, já aconteceu. Então, a direita, em cada país ali, na sua maioria, venceu e vão para o Congresso Europeu. E aí, o que motivou Macron a dissolver ali a Assembleia na França e convocar novas eleições. Indo à direita, meus amigos, o mundo está mudando esse pêndulo de lado. Então, está saindo do wokeismo, o woke, agenda woke, agenda de esquerda, totalmente, que está destruindo os valores morais, os valores cristãos. E eles vão ficar para trás. Só que, tem algumas coisas que nós devemos tomar cuidado com o que virão. Entendeu? E não é hora de idolatria política. É hora de observar para não ser guiado, seja por qual for o lado, seja o candidato de esquerda, de direita, de centro, de cima ou de baixo, não ser guiado para o precipício. Tá certo? Bom, eu quero trazer para vocês aqui o seguinte. Vocês já ouviram falar sobre as três mensagens angélicas, certo? Em Apocalipse, por exemplo, 14, 6, 7, esta mensagem chama as pessoas a temerem a Deus e a darem glória a Ele, pois a honra do seu juízo chegou. Também convida a adoração ao Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Qual é a segunda mensagem angélica? Apocalipse 14, 8, esta mensagem anuncia a queda da Babilônia, a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho, da ira, da sua prostituição. E aqui a ênfase na terceira mensagem angélica que eu quero entrar. Eu me lembro de criança, eu sentado na igreja vendo pregações sobre o tempo do fim e escutar sobre as três mensagens angélicas, ouvir sobre a lei dominical e agora eu lendo o programa de governo que foi escrito para o Trump, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Porque ali parece que eu estou lendo um programa profético. É isso. Vamos lá e você vai ficar de cabelo em pé. O que diz a terceira mensagem angélica aqui de forma resumida, tá gente? Apocalipse 14, 9 a 12, O que diz o texto? E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice de sua ira, e será atormentado com o fogo de enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber a marca do seu nome, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Prestou atenção? Aqui é muito importante. Bom, a terceira mensagem angélica é vista como uma advertência urgente contra a adoração falsa e a aceitação de doutrinas e práticas contrárias aos mandamentos de Deus. E quem é que vai fazer isso no final, né? Os pontos principais estão aqui. Quatro pontos que eu separei para a gente mostrar na tela aqui para vocês. Não pula esse vídeo. A besta e sua imagem. Então, a besta é frequentemente interpretada como um símbolo de poderes políticos e religiosos que se opõem a Deus. Nesse fim, gente, a política se unirá completamente à religião. E é o que nós vamos ver aqui, que vai ser o start. Então, mais uma vez, o governo Trump vai dar um start de algo. Por que você está falando isso, Renato? Porque, por exemplo, quando ele assumiu a primeira vez, ele deu aquele start com o acordo de paz, né? Ali em Israel e com as políticas em torno de Israel. Então, mal sabia ele que estava cumprindo profecias. Agora, com esse programa todo que está sendo proposto por sua equipe, vem um governo totalmente cristão. Só que existem algumas pegadinhas ali. Renato, mas você está falando que o governo vai ser ruim dessa forma? Gente, entenda o seguinte, o mundo foi conduzido para toda essa libertinagem, essa destruição da família, destruição dos preceitos judaicos, cristãos, da moral, do caráter, de tudo o que a gente preza o que é bom, do que conserva, do que iremos conservar dos conservadores, de propósito. Para justamente fazer com que as pessoas corram para o outro lado, mas aí aceitem coisas que não deveriam, doutrinas erradas que serão colocadas dentro e que vai ser a preparação. Então veja, o que eu estou dizendo é que o governo Trump se ganhar do jeito que está isso daí, vai ser a preparação para o enredo final depois, quando o homem do pecado vier, a besta, a falso profeta e etc. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então acredito sim que vai ser bom. Nossa, muito melhor. Olha o que Biden e sua equipe estão fazendo com o mundo, não só com os Estados Unidos, com toda essa cultura woke, destruindo tudo. Então esses preceitos da família, tudo isso voltará, né? Esse preceito voltará. Só que aí existem as pegadinhas, porque a política é assim, nós temos que tomar cuidado. O Trump no primeiro mandato não foi traído por várias pessoas? E agora, será que não tem pessoas ali que já estão justamente infiltradas para conduzir para esses lados? Estão entendendo, gente? Bom, segundo ponto, a marca da besta. Receber a marca na testa ou na mão é entendido como um sinal de lealdade ou submissão a este sistema opositor, certo? Então vai ser o quê? Você está violando o mandamento de Deus, você está adorando a este que não deve ser adorado e esquecendo de Deus. Aceitou a marca da besta, do falso profeta. A ira de Deus, o terceiro ponto. E aí vem depois, né? A ira de Deus contra aqueles que receberam a marca da besta. É interpretada como o juízo final e a destruição dos ímpios. Bom, e aí também tem a paciência dos santos, né? Os santos são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus, né? Então, isso inclui a observância no, por exemplo, na igreja adventista o quê? Do sábado, sábado bíblico e a fé em Jesus Cristo como salvador. Bom, gente, vamos lá. Se você pegar os dez mandamentos, o que o capiroto faz sempre aí? Ele distorce a palavra de Deus, conduz para o lado dele e te entrega aquilo misturado para poder levar para o outro lado. O sábado, a questão do sábado, né? Existem, ela, o judaísmo ele guarda, o shabat, o adventista, né? E algumas outras denominações guardam o sábado. O que está escrito na Bíblia, no original? Realmente, o sábado. Mas com o tempo começou a ser mudado para o domingo. Isso mesmo. E eu me lembro de criança eu escutar que, olha, vai chegar um tempo em que vão fazer uma lei dominical, vão substituir o sábado que é do Senhor para o domingo que vai ser para o capiroto, né? Vai ser para o anticristo, vai ser para a besta, para o falso profeta, para todo esse balaio todo. Vamos resumir assim. Eu quero te mostrar agora aqui na tela. Vamos lá? Aqui nós vamos ver que já está tudo escrito, né? Como a gente escutou. Por exemplo, quando eu escutei quando era criança. E eu estava lendo aqui e falei, caramba. Só antes de eu dar um recado, gente, no primeiro link aqui na descrição, faltam poucos dias, hein? Poucos dias para você participar da nossa rifa, aqui, que você vai ter a chance de ganhar um iPhone 15 e um smartwatch ou R$6.000 no Pix. Então, estamos nos últimos dias a sua chance chegou, tá? Primeiro link na descrição aí. No final do vídeo eu falo mais. Veja só, tem até matéria O Projeto 2025 da Direita quer fazer da fé o trabalho do governo. Isso está na MSNBC. O outro lado da esquerda, da cultura woke, eles estão desesperados com tudo isso que está chegando. Por quê? Porque aqui nós vemos que essa proposta do Projeto 2025 para Donald Trump, ela tem como alicerce a fé cristã, cristã, tá certo? Ó, uma coligação de grupos de extrema direita liderada pela Heritage Foundation está a planear a próxima administração republicana. O Projeto 2025 recebeu considerável atenção dos meios de comunicação social pelo seu orçamento de 22 milhões de dólares, pelos seus planos para expandir o poder presidencial sobre as agências federais e pelas políticas específicas, né? Eles falam aqui como a redução das proteções ambientais. No entanto, os elementos teocráticos do plano não foram examinados. Olha aí, teocráticos, então a questão bíblica, né? O Projeto 2025 publicou um livro de propostas políticas intitulado Mandato para a Liderança, a Promessa Conservadora para a Próxima Administração Republicana, que seria, por exemplo, de Donald Trump. O presidente da Heritage Foundation, o Kevin Roberts, abre o livro priorizando a garantia de nossos direitos individuais dados por Deus de viver livremente contra uma ameaça woke. Hoje, a esquerda está a ameaçar o Estatuto de Isenção Fiscal das Igrejas e instituições de caridade que rejeitam o progressismo woke. Em breve, eles se voltarão para as escolas e clubes cristãos com a mesma intenção totalitária, né? E aí, eles seguem aqui falando, né? Ele fala sobre as políticas anti-aborto, anti-LGBT, que tem em todo o documento, né? Total. Fala sobre a lei de respeito ao casamento, tem uma parte também que fala sobre as políticas políticas que em tempos de crise sanitária. E o projeto 2025 diz aqui, parece apelar ao próximo presidente republicano para estabelecer distinções entre partes da lei como religiosas e não religiosas. Então, veja, teremos leis religiosas que serão colocadas e as leis não religiosas. Então, vai ter as duas, né? A Bíblia, ele fala, olha o que eles falam aqui, né? Aí são eles aqui porque eles são doidos contra a Bíblia, né? A Bíblia não é uma autoridade superior às leis aprovadas pelo Congresso e os grupos de extrema-direita não têm de gostar das leis americanas para respeitar que essas leis não sejam anuladas pela interpretação pessoal da Bíblia. Então, a MSNBC, lógico, cai matando porque eles não querem nada que é bíblico, né? Não querem nada disso. Mas é o que eu falo para vocês, gente. Tem que estar atento. Por quê? Porque nem mesmo o governo Trump, um governo que promete vir aí totalmente, né? Bom, assim, cristão, tudo, ele está isento de cometer erros, de ter infiltrados e de usar esse programa de governo agora para o próximo passo que já é preparar o caminho para este tempo final, essas coisas que virão. E as pessoas ficaram tão cansadas, tão revoltadas com essa cultura woke, com a esquerda, etc., que uma massa gigantesca vai aceitar toda e qualquer situação que vai ser imposta e que eles vão usar o nome de Deus, o nome de Cristo, a Bíblia, para poder fazer isso. Seja quem for, seja Trump ou qualquer outro. Entendeu? O Trump, ele é o presidente, mas não governa sozinho. É uma equipe gigantesca, gente. São centenas de pessoas para assessorar para tudo quanto é coisa, fora os tantos cargos que existem que são milhares, né, no governo. Então imagina, né? Então, isso daqui é algo que a gente já tem que começar a acender um alerta. O que que diz aqui? Fala que, por exemplo, o Shabbat, ele chama de Shabbat, eu estou grifando até para vocês aí, né? Isso é o programa 2025 lá para o Trump, né, que eles fizeram. Então o Shabbat, ele fala que foi ordenado o Shabbat como um dia de descanso, até recentemente, né, mantido pela tradição judaico-cristã, né, em honra a este mandamento de moral, né, e regulação, né, de trabalho do dia e tal. É o que eles falam aqui. Aí o que que eles dizem aqui? Que isto acabou sendo deixado de lado pelo consumismo, pela vida secular, né, e etc. Então qual é a proposta aqui que eles falam? Eles falam que é o seguinte, então nós devemos ter um dia de descanso para que as pessoas possam estar juntas, a família, a comunidade, vai funcionar apenas os serviços essenciais, como, tá aqui ó, ó, vou grifar, como hospitais e aqueles negócios de primeira resposta, né, então hospitais, o serviço essencial, polícias, né, etc. É o que vai funcionar nesse dia de descanso, que seria o sábado, mas aí que tá a pegadinha. O que que eles dizem aqui? Aí eles falam, né, infelizmente, esse dia de descanso acabou sendo deixado de lado por causa do consumismo, o secularismo, né, por causa das leis de trabalho fracas, então eles falam, o congresso deve encorajar, né, um algo, uma mudança na lei de trabalho, a ACT, F-L-S-A, que tem um novezinho aqui em cima, né, pra que force os, as empresas a pagar a mais se o trabalhador tiver que trabalhar naquele dia. Então vamos supor, eu tenho um mercado, aí, eu vou abrir no dia que foi determinado para o descanso, pra que ninguém vai trabalhar, nada vai funcionar. Se eu fizer isso, eu vou pagar taxas absurdas, porque eu tô fazendo ele trabalhar no dia que foi determinado por lei, como descanso. E aí, veja, então tá aqui, porque ele fala assim, porque aí vai forçar essas pessoas a não abrirem seus comércios, não fazer o trabalhador trabalhar nesse dia. Só que aí, ele tá falando do sábado até agora, sábado bíblico, só que aí, vem a pegadinha. Esse dia deverá ser o domingo. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos, só não vê quem não quer. Então, o domingo será este dia que inicialmente vai ser chamado pela família. E esse movimento, gente, não é dessa equipe do Trump de agora, isso já vem há um bom tempo. Se você pesquisar, você vai ver que existem aí essa concepção, já há um bom tempo deles querendo colocar o domingo como o dia de descanso. E logo, é o quê? Esse é o primeiro passo. Por quê? É o que eu te disse, o Trump veio, fez o acordo de paz, na maior das intenções, quero acreditar eu, na boa intenção, tudo, tudo. Deveria ter ganhado o prêmio Nobel, não ganhou da paz e tal, mas esse acordo depois vai ser usado por quem? E vai ser usado como acordo final. E está chegando esse tempo. Agora, os Estados Unidos como maior potência impondo uma lei como essa, isso vai logo para o mundo. Por exemplo, o Brasil é uma cópia barata dos Estados Unidos e vai fazer isso também. O Congresso logo, logo, o domingo da família, o dia do descanso, substituindo o que Deus determinou pelo que o mundo deseja. Por que não fazer no sábado, então? para você ver como é o começo e ainda não é a profecia em si se cumprindo, mas é o início, é o processo profético, eles falam que vai ser o domingo, exceto para os trabalhadores que guardam o sábado. Então, adventistas, judeus, etc. então esses não vão ter a obrigação de ser transferidos para o domingo, só se quiserem, né? Então, você vê que está aqui. Eu baixei o programa inteiro, é lógico que eu não li todas as páginas ainda, gente, são muitas e muitas e muitas páginas, mas eu vou pegar esse programa inteiro. É um programa de governo? Sim, voltado à base da fé cristã, para restabelecer esses alicerces da moral perdida, etc. É por isso que o outro lado também está desesperado, porque o pêndulo começou a mudar de lado, mas não quer dizer que as profecias vão deixar de se cumprir, é aí que ela vai se cumprir de forma ainda mais rápida, entendeu? É isso que eu quero passar para vocês de mensagem aqui. Eu espero que dê para compreender o contexto aqui desse vídeo, né? Não estou de forma alguma dizendo, né, que o Trump vai ser ruim, que não, que... Gente, olha só você olhar o mundo, o mundo está quase a terceira guerra mundial. O Trump nesses pontos vai vir realmente como um cara que vai mudar completamente isso, da gente chegar quase a uma terceira guerra mundial e o negócio dá aquela esfriada e a coisa começar a aliviar. Por quê? Porque Deus está conduzindo a história da Terra, meus amigos, porque cada coisa vai ter que acontecer e as pessoas vão cumprir os seus papéis e os Estados Unidos como maior potência da Terra, ele vem conduzindo muito desses acontecimentos e através deles que vai acontecer. Então, a presidência dos Estados Unidos é a chave para que muitas das profecias aconteçam no mundo. Essa é a minha visão, a minha opinião. Então, isso vai sendo emanado para o mundo. Tudo tem um começo e o começo dessa substituição começou aí, substituição, né, do dia. E aí, como foi feito o acordo de Abraão aquela vez e ele será utilizado no fim aí para o acordo final, essa questão do domingo vai ser o alicerce, na minha opinião, para depois vir o homem do pecado pegar isso daí e falar, agora é adoração, vai adorar a besta, vai receber a marca, etc. Estão entendendo? Tudo tem um começo. Espero que você tenha entendido, deixa a sua opinião, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo. Manda nos grupos da igreja, manda para o pessoal aí para que vejam o que é que está acontecendo agora, nesse momento, tá bom? E só o recado final, participa aí, faltam poucos dias agora, então no dia 6 vai sair o vencedor de um iPhone 15 e um smartwatch ou R$6.000 no Pix que eu mesmo vou entregar para vocês no dia, tá certo? Em uma live no nosso Instagram. Renato, eu não tenho Instagram, como eu vou ficar sabendo? Nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Então a live no Instagram é para anunciar, para mostrar e colocar toda a transparência. Então participa aí, primeiro link na descrição, boa sorte, com R$0.35, pensou você poder ganhar aí R$6.000? Só que, quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.